O plantão no telão, o Rafa está chamando, tem força-tarefa de combate à violência doméstica e ele vai compartilhar com você a partir de agora as informações. Rafa. Pois é, Trindade, uma verdadeira força-tarefa montada aqui por policiais da Delegacia da Mulher. Uma operação onde os policiais cumpriram pelo menos sete ordens judiciais. Ao meu lado já está aqui a doutora Josilete Crivellato, que vai trazer detalhes dessa operação da polícia. Doutora, policiais nas ruas, mandados cumpridos aqui em Cuiabá e também em Santo Antônio. Queria que você falasse um pouquinho dessa ação da polícia, que crime que foi combatido, houve buscas e apreensões. Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Trindade. Sim, a Delegacia da Mulher vem nessa proposta também, assim como a nossa diretoria geral, conforme as pessoas podem estar vendo aí que o foco desse ano tem sido as operações policiais e nessa vertente a Delegacia da Mulher também, agora está nessa segunda fase, né, Operação Mulher. A nossa segunda fase, ela realmente fez só o trabalho de crimes sexuais. Então são buscas e apreensões relacionadas a materiais, né, principalmente eletrônicos, pendrives, celulares, né, smartwatchers, para poder realmente robustecer esses inquéritos policiais de provas em relação a crimes contra a dignidade sexual dessas vítimas. Doutora, hoje apenas mandados de busca e apreensão, né, o que a polícia conseguiu aprender? Isso, na primeira fase nós tivemos, né, prisões preventivas porque se tratava de violência doméstica. Nessa fase, o objetivo é justamente trazer para o inquérito policial, para a investigação, essa materialidade em relação a crimes sexuais. São crimes de estupro, são crimes de divulgação, né, de imagens, de fotografias, de vítimas, né, sem consentimento dela. Então a gente precisa dessas provas dentro dos autos, né, para que nós tenhamos, então, ali, além da autoria, a materialidade dos fatos. E por isso, nós temos essas ordens judiciais que, nesse caso, nós, então, podemos, né, entrar na residência desses autores e poder buscar, né, e aí nós aprendemos esses pendrives, essas fotografias armazenadas, né, em computadores, em celulares e outros dispositivos de mídia. Só para a gente pontuar, doutora, vale lembrar que a maioria desses agressores não são esposos das vítimas, mas, sim, pessoas que guardam esses prints, guardam as fotos das mulheres e depois usam contra elas. Exatamente. E é até bom chamar atenção para essa situação de crime sexual. Porque, muitas vezes, a vítima, ela tende a imaginar que ela saindo, né, com aquele rapaz que ela não conhece ou conhece muito pouco, mas é uma pessoa que, aparentemente, né, seja uma pessoa que não vá cometer um crime, mas, infelizmente, hoje, as mulheres, elas estão refém de muitos autores que se aproveitam, muitas vezes, né, porque a pessoa, ela não tem a atenção de chegar dentro de um quarto. Então, na hora do momento da relação sexual, eles se aproveitam, muitas vezes, né, dessa questão da não atenção para colocar câmeras, para poder colocar um celular escondido, né, dentro daquele aposento e filmar sem o consentimento dela. E, depois, essas imagens, além delas serem publicadas, muitas vezes, na internet, esses autores, eles, nós temos autores que chegam, inclusive, a vender, né, para sites de pornografia, nós temos aí outros crimes redundantes desse crime, que não é só a questão de você fotografar, de você realmente registrar, mas também pode vir a cometer outros crimes decorrentes dessa questão do não consentimento no registro das imagens. Obrigado, doutora. Doutora, esclarecendo aí a sua operação deflagrada hoje, combatendo crimes sexuais. Seis ordens judiciais aqui em Cuiabá e um em Santo Antônio de Llevia Viagero. Todo material apreendido vai ser periciado e deve ajudar a polícia no decorrer das investigações.